olá amigos tudo bem nesse vídeo eu vou mostrar o pé de bacupari já com os frutos maduros e mostrar o tamanho dessa vez ele está vindo com os frutos bem grandes está carregado de frutos e a gente já colheu alguns tem frutos verdes e maduros e botões é só pegar a faria a grossura do tronco ó frutos maduros e botões frutos verdes frutos verdes e maduros frutos maduros e de vez mais botões a planta produz muito como falei os frutos está vindo graúdo nessa safra estava muito carregada olha só o tamanho desse fruto mais botões mais frutos, mais botões tá carregado os botões, não tinha visto não só vi aqueles de baixo ali a brotação dela é bonita, olha como é que a brotação é a folha é meio avermelhada, marronzada agora eu vou pegar um fruto para mostrar e medir o tamanho para vocês verem o tamanho vou pegar um fruto aqui, pera aí vou botar o celular aqui, rapidinho peguei uma moeda de um real, todo mundo conhece uma moeda de um real e é um negócio para medir, opaquímetro e olha o tamanho desse fruto ele não está totalmente maduro, é bom pegar ele meio alaranjado mas olha o tamanho do fruto vou botar em cima da moeda de um real para vocês terem uma noção a moeda de um real lá em cima da moeda de um real não dá nem para ver a moeda de um real agora para medir o vou pegar o paquinha aqui só para vocês terem uma noção está difícil que eu estou sozinho gravar aí e filmar filmar aí e mostrar muito ruim não sei se está conseguindo ver minha unha está um pouco preta está mexendo com graxa a moeda de um real a moeda de um real tem dois centímetros e meio e dois risquinhos a moeda de um real dois centímetros e sete a moeda de um real agora vamos ver o o bacupari agora olha o bacupari 3 centímetros esse ainda não foi o maior que eu peguei não teve um que foi maior que esse 3 centímetros vou dar uma volta por lá e vou mostrar aqui lá aqui lá está parecendo ser maior que esse dá uma volta por lá peraí aí meus amigos o outro deu 3 centímetros olha esse esse já está dando 3 centímetros e meio o outro o outro estava dando uns 4 o outro era parecendo ter um limão tem aqueles limão pequenos 3 centímetros e meio 3 centímetros e meio esse é maior do que o outro que eu mostrei e agora ele está vindo com um churrito bem graúdo a outra safra passada veio um churrito pequeno do tamanho de uma moeda de um real ou talvez até menos se você gostou desse vídeo deixe seu like se você não é inscrito se inscreva por favor obrigado amigos agora eu vou mostrar o fruto por dentro apesar de ele não estar totalmente maduro vou cortar para mostrar por dentro peraí só um minuto pegar a faca aqui cortar ele aqui peraí vai dar para ver aqui cortei ele por dentro como que é olha por dentro como que ele é e é muito saborosa a casca a casca dela é um pouquinho dura uns 2 milímetros mais ou menos olha a polpa como que é nossa nossa hum muito boa ela veio com 2 sementes e uma pequenininha 2 sementes e uma pequenininha que ela veio aí já está maduro já esse aqui está dando quase 4 centímetros e o o normal dele que dava no começo era desse tamanho aqui a diferença esse aqui está mais laranjado deve estar está mais maduro esse que dava no começo que dava no começo